Música Música Boa noite, senhora. Fica à vontade. Boa noite. Tá. Então vou querer um x-montanha, dois guaragos, obviamente vou tomar com a batata. Tá bom. E... Tcham! Ah, deixa eu falar. O lanche vai lembrar um pouquinho porque tem os pedidos na frente. Tem algum problema? Não. Eu vou querer aquela batatinha ali, mas no Guarabida também. Tá. A batatinha é pra agora, no caso, né? Agora. Pra mim poder esperar o lanche. Pode levar? Pode. Obrigada. Só aguardar. Aqui, senhorita. Obrigada. Nada. Nada. E aí, mano? O que que tem aí nessa porra? É, nós temos lanche, é porção de batata frita. Também temos uns sucos e açaí. Pode dar uma olhada aqui. Artesanal também. Quer dar uma olhada? Quero nada daqui não, mano. Tá ligado? Eu quero que você tenha de maravilhoso aí, mano. Passa, gordinho. Porra. Passa logo. Eu tô com pressa, mano. Anda, porra. Vai ficar me olhando? Não, moço. Não, moço. Eu abri a loja quase agora. Não tenho muita coisa de dinheiro. Eu vou tirar tudo que eu tenho. Toma aqui, moço. Pode levar tudo. Toma. Tem maquina de cartão? Não trouxe celular. Eu não trabalho com celular aqui, moço. Pode levar tudo. Pelo amor de Deus, moço. Leva tudo. Manda logo, gordinho. Pô, eu sei que tu tem mais coisa de precioso, mano. Eu tô com pressa. Me passa logo essa merda aí, mano. Gordinho, já falei pra tu, mano. Faz até um lanche pra mim também, porque eu tô com fome, parceiro. Tá achando que é só você que come, porra? Faz, faz um lanche pra ele. Então você pega, entendeu? E eu vou lá naquele balcão e vou pegar tudo que tem de valor, tá ligado, mano? Vou pegar tudo que tem de valor nessa loja aqui. Gordinho, vira essa carne, porra. Se queimar eu te mato, tá ligado? Faz de me enrolar, gordinho. Eu vou embora, entendeu? Eu vou pegar o que eu vim pegar nessa loja, tá ligado? Já que tu tá me enrolando. Mas eu não sei o que você quer. Eu tirei tudo de valor. Então tá bom, tá ligado? Fica aí, gordinho, porra. Se tu sair eu te mato. Achei. Aquele gordinho tava me enrolando. Eu queria ficar com os molhos tudo pra ele. Falei que nessa loja tinham algo de precioso. Delícia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não tá tão pobre, porra. Eu amo esse molho. Deixa eu ver aqui. Hum, é desse que é bom. Aquele gordinho vai falhar essa loja agora. Aquele gordo queria ficar com isso tudo pra ele. Valeu, gordinho! Tchau, tchau, tchau. Amém.